Entramos no mês de fevereiro e eu trouxe pra vocês a minha rotina capilar, o meu cronogama completo pro mês. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles. Sejam todos bem-vindos. E como eu venho fazendo já faz um tempo, todo início de mês eu trago pra vocês os produtos que eu separei pra usar no mês. Eu faço isso porque eu tenho muito produto aqui. E se eu deixar sempre os mesmos no box, eu só uso aqueles que estão ali e acabo esquecendo. Gente, às vezes fica produto seis meses esquecido dentro do armário. Eu sempre falo isso pra vocês e é verdade. Então, todo mês eu tento pegar. Sempre ponho, lógico, um lançamentozinho, porque é aquele produto que eu tô com mais paixão naquele momento. Um produto que tá esquecido, né? E vou montando assim um cronograma por mês. Vou lá no box, tiro praticamente tudo. Sempre fica algumas coisas. Os meus shampoos de limpeza profunda e o Detox da Carol nunca saem do box, porque eu tô sempre intercalando eles com o Detox que eu escolhi pra usar no mês, tá? Porque eu gosto de uma limpeza boa. Então, como eu não tenho muita variedade, eu deixo eles ali. Se você tá fazendo isso também, me conta se tá dando certo, o que que você já conseguiu terminar de produto. Eu já acabei, acho que, uns cinco ou seis produtos nessa rotina aí de trocar todo mês. Gente, isso é uma delícia. Quando você olha o potinho e fala, ai, acabei mais um potinho, posso comprar um novo. Então, se você tá gostando desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. Aproveita, fica por aqui. Já se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. Se é o final do vídeo e você gostar, deixa seu like. Bora pra essa listinha? No mês de janeiro, eu foquei muito na hidratação. Nesse mês, eu já dei uma modificada, porque só hidratação, hidratação, o cabelo fica sentindo falta de outras coisas. Mas, começando, lógico, por uma hidratação. Essa é a hidratação micelar da Eudora. Eu tô doida pra terminar ela. Ela já tá lá bem no finalzinho. Ai, gente, eu amo o cheiro dessa máscara. Aliás, eu adoro os produtos da Eudora. E ela é uma máscara que me traz um resultado muito bonito pro cabelo. Sedosidade, maciez, hidratação. Mas, ela também tem óleo de abacate na composição e também tem uma proteína. Então, é uma hidratação que, além de trazer a sedosidade, cabelo solto, cabelo leve, já vai me trazer um pouquinho de tratamento, tá? Porque eu tô lavando muito meu cabelo. Nesse calor, tem dias que eu lavo duas vezes. Então, é importante o cabelo tá bem tratado. Senão, vira uma palha. Minha primeira máscara que eu separei pra esse mês é a hidratação micelar da Eudora. Bom, continuando nessa de tratamento, eu tô aqui com a SOS Cauterização da linha MET, o Boticário. Essa aqui é uma máscara antiga. Acho que essas embalagens nem existem mais, né? Gente, eu gosto muito. A minha também tá lá, gente, no finalzinho ali, ó. Bem no finalzinho. Não sei se eu consigo terminar esse mês, porque, provavelmente, se eu usar ela, vai ser uma, duas vezes no máximo. Porque eu testo muita coisa durante o mês. Produtos de lançamento, coisas como trazer de resenha. Então, às vezes, eu separo a máscara e acabo usando uma vez no mês. Então, é difícil acabar com máscara. Shampoo e condicionador é mais fácil. É uma máscara que tem ativos reconstrutores. Ela tem três proteínas na composição, mas tem glicerina, amido de milho, que traz hidratação. O ácido lático também, que hidrata o cabelo. Então, ela é uma reparação que não traz rigidez, não traz peso, não traz encorpamento. Ela também traz um pouco de hidratação. Tem manteiga de carité também. Então, eu acho que é uma máscara legal pra usar no verão, porque não é aquela reconstrução pesada. Então, de reparação pro meu cabelo é essa SOS Cauterização MET o Boticário. E nutrição. Eu fui lá no fundo do armário e resgatei essa da Mendy. Gente, tá perto do vencimento. Eu preciso terminar essa máscara. Essas máscaras ficaram esquecidas. A branquinha eu terminei. Mas essa aqui ainda tá... Ó, essa aqui ainda tem um pouco lá no fundo. Ai, gente, muito cheiroso. Realmente, ela tem um cheiro maravilhoso. Essa aqui é óleos indianos. E ela tem vários óleos na composição. Óleo de amila, óleo de canela, óleo de oliva, óleo de calamo. Ela traz um efeito de nutrição muito bonito pro cabelo. Gente, eu nem sei. Tá vendo como a gente esquece? Eu nem sei como é que essa máscara tá esquecida no fundo do armário. A gente vai trazendo coisas novas, colocando a frente. E deixa essas coisas maravilhosas esquecidas, gente. Essa máscara é muito boa. Vou deixar no meu box. E como ela está pra vencer, pode ser que eu continue com ela pro mês que vem na etapa de nutrição, tá? Porque eu preciso acabar com ela. Tem mais três meses pra usar essa máscara antes que vença. Embora que, mesmo vencendo, se o produto não tiver com mofo, né? Esquisito, cheiro estranho, ela está perfumadíssima ou uma textura estranha. Dá pra usar, mesmo depois do vencimento, quatro, cinco meses por aí, tá? Depende muito do estado do produto. Então, pra esse mês, a minha de nutrição é essa óleos indianos. A gente vai usar a amêndia, gente. Fora que esse pote é lindíssimo. Shampoo detox. Como eu falei, eu acabo usando mais o de Carol, que é o que me faz uma limpeza muito melhor. E dias que eu uso máscara, que eu faço tratamento, eu prefiro usar um shampoo detox ou um shampoo de limpeza profunda. De limpeza profunda são sempre os mesmos. Eu tenho o da Left, o da Aquaflora acabou. E tenho um novo também da Avon, que eu gostei bastante. Pelo mais, eu tô aqui com esse restinho desse detox da Palma Olive. Falta pouquíssimo pra acabar, a gente tem um dedo aqui. Então, eu acho que só dá pra duas aplicações, mas é isso, é pra isso que serve essa mudança todo mês de produto. Pra gente acabar com os produtos. Achei que tinha acabado, mas ainda tem um dedinho de shampoo e não vou desperdiçar. Vou usar esse shampoozinho, ele faz uma limpeza boa. Não resseca o meu cabelo. Tem um cheirinho gostosinho de limpeza, de ervas. Então, detox desse mês vai ser esse, junto com o de Carol. Mês passado eu usei o da Euseve, mas ainda tem um pouquinho, ainda falta acabar, gente. Ai, vai me dando um nervoso. Provavelmente ele volte mês que vem pra eu terminar ele de vez. Eu fiz esse vídeo ao contrário, né? Comecei com as máscaras, mas agora eu vou entrar com todos os shampoos. Já trouxe o detox, shampoozinho e condicionador pro dia a dia. Lógico que tem que ter um da seda. Esse meu aqui tá quase no final. O shampoo tem um pouco mais, mas o condicionador tá acabando, que é o colágeno e vitamina C. Eu adoro essa duplinha. Ela me traz sedosidade, maciez. Ela tem um colágeno que além de trazer hidratação, traz um pouquinho de reparação. Tem outros ativos aí hidratantes. Então, é uma duplinha pro dia a dia, gente. Que você pode usar sem medo, que não resseca o cabelo. O shampoo não resseca de jeito nenhum. O condicionador é muito emoliente. Deixa o cabelo muito sedoso, muito macio. Pra aquele dia que você não quer fazer tratamento. Essa duplinha aqui é sensacional. Ai, adoro o cheiro dessa linha. Gente, o seda tá se superando, né? Tanto nos produtos, quanto no cheirinho. Então, pro dia a dia, vamos de seda, colágeno e vitamina C. E como eu falei, eu continuo ainda focada na hidratação. As máscaras eu não trouxe nenhuma hidratação mais levinha, mas shampoo e condicionador foquei muito nisso. E eu trouxe, opa, esse Nouvex broto de bambu. Gente, eu gostei tanto dessa duplinha. Pensem no shampoo, traz muita maciez pro cabelo. Ele não resseca o cabelo, não embaraça, não embola. E o condicionador é muito emoliente, muito condicionante. O cabelo fica super bonito. Eu tenho a máscara também. Pode ser até que eu coloque ela aí pra jogo esse mês. O dia que eu quiser uma hidratação mais levinha, hidratação pura, tá? E essa linha é hidratação pura, pura mesmo. Shampoo, condicionador e máscara. E o cheirinho dessa linha também é muito gostoso. É um cheirinho herbal, parece de erva, sabe? Um cheirinho fresco. E realmente seus ativos são todos hidratação. Pantenol, glicerina, ácido lático. Tem o broto de bambu também, que é hidratante. Mas traz um pouquinho de reparação. Então, é uma duplinha muito bacana pra quem lava o cabelo todos os dias, gente. Não resseca de jeito nenhum. Muito boa. Essa daqui da Nuvex me surpreendeu. E eu garrei amor nessa duplinha aqui. Então, mais um shampoozinho condicionador pro dia a dia super hidratante. E como eu já falei, que nessa época do calor, o cabelo acaba ficando mais poroso. Ou seja, as cutículas mais abertas. A gente lava mais o cabelo. O vento é mais seco. O sol, o ar tá seco. Tudo isso acaba influenciando na abertura das cutículas. E meu cabelo acaba ficando mais poroso. E lógico, né, que tinha que ter um Elceve. E lógico que é o Elceve Novo Glicolic Gloss. Gente, que duplinha maravilhosa. A linha, a promessa da linha é isso. Alinhamento. Fechar as cutículas. Trazer brilho pro cabelo. Acabar com a porosidade. Só tem um ativo, praticamente, na composição. Que é o ácido glicólico. Que ele faz tudo isso, né. Ele tem a capacidade de penetrar profundamente na cutícula. Selar a cutícula. Trazer maciez. Condicionador. Ele tem uma ação extremamente emoliente. Condicionante. O shampoo não resseca o cabelo. A linha veio com um perfume. Bem diferenciado da Elceve. Nossa, gente. Parece perfume de mulher rica. Sério. Eu queria um perfume com esse cheiro. Muito elegante. Muito gostoso. E o cabelo fica extremamente bonito. Esse aqui dá pra usar aí uma, duas vezes na semana. Principalmente se você tem cabelo poroso. Então, eu acho isso daqui que é essencial. E lógico que não tinha como não deixar ele lá. Eu sei que o intuito dessa rotina capilar de trocar produtos. É trazer produtos esquecidos. Mas, eu sempre coloco um lançamento junto. Porque a gente quer usar, né gente. É novidade. Eu quero usar até enjoar. Depois eu ponho de canto e coloco outro no lugar. Então, pra porosidade. Cabelo sedoso. Cabelo com brilho. Cabelo que não fica ressecado. É a linha Glicolic Gloss da Elceve. Bom, vai ter shampoo sem sulfato esse mês? Vai. E como eu sempre trago também shampoo importado. Hoje o meu sem sulfato entra nas duas categorias. Que é o Metal Detox da L'Oreal. É sem sulfato. E tem aquela limpeza que eu gosto. Que é remover os metais do cabelo. Lava mais cabelo. Mais metal gruda no cabelo. Gente, a própria água do chuveiro faz isso com um fio. Traz metais. E cada cidade tem um metal diferente. Às vezes o cabelo fica feio. Fica opaco. Quem faz tintura, a tintura desbota mais. Quem faz descoloração também. O cabelo fica mais ressecado. Tudo por culpa dos metais. E esse shampoo aqui, gente. É simplesmente maravilhoso. O meu tá cheinho. Comprei na Black. Paguei super baratinho. E o meu já tinha acabado. E o cheiro dessa linha. Eu tenho a máscara também. Nossa, o cheiro dessa linha não dá nem pra descrever. É um cheiro impressionante. De gostoso. De fresco. De cítrico. Maravilhoso. Esse shampoo faz uma limpeza no cabelo. Que até a cor do meu cabelo fica bonita. Então, dá pra usar ele aí uma vez na semana. Sem problema algum. Como ele tá cheio, eu não vou ficar com dó de usar. E também pra aqueles dias que você quer um shampoo que não tenha sulfato. Pra não agredir tanto o cabelo. Pra quem lava o cabelo todos os dias. Então, o meu escolhido do mês foi o Metal Detox da L'Oreal. Gente, que shampoo maravilhoso. Todos os meses também separo uma máscara importada pra usar. Gente, eu vejo pessoas que usam, em todas as lavagens, shampoo e condicionador dessas marcas, né? Tem mais tecnologia. São tratamentos mais profissionais. Eu não sei como o cabelo não fica pesado. Não fica feio. Porque o meu cabelo, se eu usar duas, três vezes uma máscara dessas, fica pesado e feio. Então, geralmente eu uso a cada 15 dias as minhas máscaras importadas. Uma vez ao mês, praticamente. Porque é o suficiente pro meu cabelo. E dessa vez eu escolhi o que? Absolute Repair Gold Quinoa. A minha também já tá, ó. Lá no finalzinho. Ó, tá vendo? Lá no finalzinho. O cheiro é aquele cheiro que tem dias que eu amo e tem dias que eu não gosto muito. Mas ele é uma máscara que ela é uma máscara reparadora. Mas não é aquela reparação de reconstrução pesada. Ela contém a cera de candélia, serina, ácido lático, extrato da quinoa que tem ação reparadora. Proteína hidrolisada do trigo. Então, assim, não é uma máscara de reparação potente. Ela deixa meu cabelo extremamente bonito. Mas eu uso ela uma mês ao mês. O shampoo é bom. O óleo é sensacional também dessa linha. Então, a minha importada do mês é essa aqui. Absolute Repair Gold Quinoa da L'Oreal. Bom, vocês viram que eu já diminui bastante, né? No começo eu tava trazendo 5, 6 máscaras. Não, agora eu trago uma de cada etapa do cronograma e uma extra que é a importada pra usar aí uma vez ao mês. Sério, gente, tem meses que eu nem uso. Dependendo dos produtos que eu tenho aqui pra prestar. Eu acabo nem usando essas que eu separei, né? Mas, enfim, eu tento, tá dando certo. Tô acabando com vários produtos e eu tô bastante feliz. Então, não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários. Se você tá fazendo aí essa mudança todo mês de produto. Tira de lá, coloca outro. Resgatando produtos esquecidos do armário. E não deixe vencer produto, gente. Não jogue fora produto, pelo amor de Deus. Dói meu coração desperdiçar produto capilar. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.